Olá pessoal, direto da Rádio ONU aqui em Nova Iorque, vamos às principais manchetes desta quarta-feira, dia 20 de abril. A Corte Internacional de Justiça está completando hoje 70 anos, ela também é chamada de a Corte Mundial e já decidiu problemas, casos que vão desde recursos naturais na África, até mesmo disputa de fronteiras na América do Sul. E falando sobre a África, está tendo início hoje aqui, como você pode ver atrás de mim, o Fórum A África que Queremos 2030, 2063 e futuro. Os participantes vão debater ações que podem ser tomadas agora para beneficiar as gerações futuras. E para terminar, o Acnor disse que um naufrágio no mar Mediterrâneo pode ter causado a morte de 500 pessoas. O barco saiu da Líbia e estava seguindo em direção à Itália. Essas e outras notícias você acompanha no nosso website e também nas nossas redes sociais. Tchau!